Rapazada, chega aqui, chega aqui, vem cá, vem cá Opa, tamo aqui mano Olha lá, vai chover, olha o tempo Dá uma olhada como é que ficou organizado ali, vai chover homem, te vira sua boca pra lá Mano, é só no meu aqui que teve essa estrovoada, fez o barulho de estrovoada mano Oi, eu falei isso, vai chover homem Rapaz, eu soube que tá marcando chuva mesmo galera, e como é que não vai colher o sogro lá mano E galera, vocês não tá nem ligado, tava chovendo essa noite mano, choveu essa noite, passou né, ficou seco os negócios Ele agora tá querendo chover de novo, mas que tipo velho Mano, tipo assim, a sorte que a gente plantou tudo lá, choveu, cresceu todo o sorgo, só nosso desafio agora vai ser outro Pensa mano, nós começar agora aqui a colheita, vamos lá colher e do lado começa a chover, apesar de nós vamos ter que apurar velho Ô Renan, tipo assim, eu acho que tem uma solução pra nós mano, eu acho Que você deveria conversar com o pai e gerar sua tripa, ele fazia dança da chuva ao contrário Vai ser o jeito, não vai ser o jeito, mas eu vou lá trabalhar Cara, eu não tenho mais contato com ele rapaz, que ele foi viajar, sabe, de canoa Então eu não sei como é que tava Tá, vamos trabalhar, vamos trabalhar então, que a coisa tá feia, foi Oi, que física pra quê homem, isso aqui me lembra muito o Paraná Oeste, que é atravessado na plataforma homem Beleza Olha, olha, olha galera, olha depois do zominho fala que eu que sou os caras bagunçados Mas a colheitadeira, a única que tá guardada é a minha e a única que tá limpa Por que será né, depois eu que sou bagunceiro né, beleza Olha aqui, a minha como é que tá limpa, não fale merda A minha só tá quase sem combustível, só isso, até pesada Já bota uma hashtag diesel, que nem é que eu vou abastecer essa bagaça Porque tá quase acabando Mano, eu nem sei o que tá minha bate-corte, ah tá atrás do Renan, velho Deixa eu pegar aí Mano, que bonito que tá esse sorgo, velho, tá muito grandão, mano É, mano, tem que lembrar, rapaziada, o que a gente tava fazendo né, mano É, eu vou começar acho com as cabeceiras, rapaziada Cabeceiro? Você vai começar nesse campo aqui mesmo? Pode isso aqui mesmo, por ti Pode ir pra Ah, pelo GPS ele falou assim, o que você tá lhe falando Entendeu, entendeu Ele não vai começar por causa de um bagulho, tá ligado? Aham Deixa eu reconhecer um certinho aqui Tipo assim, rapaziada, a gente não sabe se, tipo, seria o correto com essa plataforma, tá ligado? Mas no jogo ele tá pedindo pra colher com isso, velho Eu sei que na vida real, mano, dá pra colher com as duas, tá ligado? Eu não sei qual que seria mais apropriado Dá pra colher com as duas? Dá, dá pra colher com as duas Fabinho, você sabia que até o milho dá pra colher com essas balas de corte normal na vida real, mano? Ah é? Você vê não? Não rende tanto igual a outra, tá ligado? Mas dá Puxa igual Não é igual Mas tem gente que realmente colhe, Fabinho Tem que ir mais devagar E eu acredito que deve desperdiçar mais, né? Tem que ir cuidando, então Tem que ir cuidando Pra não fazer cacas Agora, o sorgo Eu não sei qual que seria mais ideal, né? Plataforma Mas deve ser essa, né? Acho que deve, hein? É mais baixo, sei lá O Renan que tá atrás de mim, cuida que eu vou subir aqui pra do mato, tá? Redoando Vai, sobe aí Aí Isso Eu vou colher reto aqui Tem mais um pouco do mato Que é Redoar É, galerinha, então começamos praticamente nossa mega safra de sorgo, né? Porque querendo ou não, cara, é três campos de sorgo, mano Três campos E, mano, tá rendendo, porque eu já tô com 40%, ó E mal fiz o começo lá, pesado Já tem 43 aqui, já Pô, que da hora essa palha do sorgo, né, mano? Diferente, né? Parece uma silagem, velho Tem, mano, olha lá Sabe o que lembra, mano, essa palha? Lembra o Farm Simulator 22, cara Que vai vir com uma textura muito bonita, mano, desses negócios, velho Da palha picada E vai vir com sorgo também, né? Já vai vir com sorgo do próprio jogo já Mano, eu acho que eu vou pegar a beiradinha aqui Porque a do 6, ele enrosca, né? Enrosca É E, cara, eu acho que eu vou passar mais... Sei, mano, acho que se a gente ficar perto do outro, cara A gente vai mais se enroscar do que ajudar, mano Tem Vou pegar no meio aqui, cara Vou pegar no meio Enrosquei ali Sem querer Pegar nessa beirada aqui, ó Daí Daí, ó Dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Sorgão a milhão, filho Dá beleza Nada a ver sorgo com vidro, né? Mas enfim Fiat dinheiro de última hora Poxa, que deu aqui, mano? Esse negócio de bola de colher de tomada Já tô pegando alguma outra cultura, galera Mano, eu não sei porquê, mas pra mim o sorgo, quando eu olho pra ele, parece que não lembra de uma espuminha Sei lá, velho Esse negócio que tem na ponta dele, ó Sei lá Mano, por que a espuminha? Sei lá, uma espuminha, parece Sei lá, não sei explicar pra vocês Estranho, cara Tem que ficar de olho, mano Porque tem outro tipo de cultura Aí ela pode decolher, mano Ah, nas beiradinhas, né? Pode ser que fique alguma Cara, esse bug é muito meio que sei lá, né, mano? É chato, né? É chato, né? É que não rende Você tem que ficar parando toda hora Não rende nada, velho Esse bug Tá sucado, cara Tá arruinando Mas faz parte Vamos de boa Por enquanto, estamos colhendo aqui A física da plataforma do Renan Uma delícia Aquele padrão, né? Nosso diário Cara, será que o tamanho da Batecord Da plataforma do Renan É o mesmo da nossa, mano? De tamanho? Acho que é parecido, né? Olhando assim Acho que é parecido Uma coisa Vocês viram quando o sorgo Tava pequeno? Antes até comentei pra vocês Que parecia um milho Eu falei, oxe, mas quem plantou milho aqui? Homem, era igualzinho, homem É verdade, né, mano? Era igualzinho, né, mano? O sorgo, ele é um tipo de milho, Fabinho Só que não... Tipo, o pessoal usa mais É pra fazer silagem pra essas coisas, tá ligado? Sim E, cara, eu achei estranho Porque eu falei, ó Stary, será que alguém plantou errado aqui, velho? Porque o Nembler tava plantando sorgo, né? É, é verdade Nossa, olha como é que é inclinado aqui, mano Aqui é Aqui é outra textura que não carregou pra mim Ou tá verde Que tá bugado Ou não carregou Vamos ver Não, tá aqui tá verde mesmo Não, não Aí tá, pode passar Tá tudo sequinho, cara Oxe, agora carregou Vai entender É, farm É, farm Farming? Sendo farming, uai Normal, né, uai? Vou contornar aqui, mano Passar essa curvinha aqui Pesada, porque se mais linda Encheu Passar o contorno aqui Tem que pegar a buzuca lá Vamos pegar Ó, vai dar certinho, mano Deu uma falinha até a coletadeira bem aqui, ó Deixa eu pegar Mano, uma pergunta É, pode colocar esse massifé do flumovol Ali, que tá parado na buzuca Que ele só tá no guincho lá Ou pegar outro? Ou pegar o case? Ah, pode ser qualquer um aí, mano Pega o que tiver mais perto, mano Que tiver mais força também, né? Porque essa buzuca tá pesando os outros tratores, cara Tá, mas e um case E o farmal do Renan tem quanto cv, velho? Comparado com o... Pega os massifé, mano Pega os massifé Pega os massifé, é melhor Pega os massifé, sim Aproveita que tá aí, tá ligado? Daqui a pouco temos que devolver eles Aqui também encheu, Fabinho Ah, mas esse... O massifé aqui é um novo Que tá aqui em cima O... Aquele outro que já era nosso Um caminhão, cara Caminhão tá dentro do silô, Estelle Ah, tá, vou pegar ele aqui E Fabinho, você poderia descarregar Minha coletadeira depois, mano? Tá, vou sim, mano Deixa eu... Aí você também encheu, mano Deixa eu ir aqui na sua, então Preciso disso depois aqui, cara Beleza Rapaziada, deixa a hashtag sorgo aí hoje, rapaziada Pra saber quem que assistiu o vídeo até aqui Beleza? Exato, hashtag sorgo, rapaziada Mano, nós temos mais dois campos gigantescos desse aqui pra colher, rapaziada Então vocês vão ver muito sorgo aí nessa semana, tá? Não é sorgo, tá, rapaziada? É sorgo Última vez quase apanhei com essa peça Aí, apanhei Valeu, valeu Eu vou precisar do caminhão igual, mano Acho que o Sérgio já tá vendo Tá aqui do lado? Aí, ó Inclusive o coletadeiro do Fabinho Já pode descarregar do lado aqui Eu já vou ajeitando Vai descarregando a minha Beleza? É, a verdade é, eu tô mais longe Como o caminhão, eu tô mais perto ali É mais fácil pra ele descarregar É, mais fácil direto no caminhão Aí, ó Fazer as portas Deixa eu ver a textura do sorgo, mano Que eu tinha esquecido qual que é, velho Parece amendoim, né, cara? Parece Parece o quê? A textura do amendoim nos outros mapas O amendoim triturado, na real, né? Meu Deus, nem por de amendoim, não A galera tinha esquecido já Pessoal vive me falando, mano Pra plantar, tá ligado? A coisa era Mas os mapas que a gente tá jogando Não tem amendoim, mano Tem não Tem não, moleque doido Mas vamos lá Come água, gente Hidratem nessa tarde Sim, vai ser rapidão isso aqui Vai ser rapidão, galera Vai, pô Terminando aqui A gente já passa pros outros campos, mano E Vral Ah, lembrando pro pessoal Ô, Pesada Quem perdeu o vídeo de hoje cedo Mano, no céu Buscamos um caminhão velho hoje, rapaziada Vocês vão se lembrar Eu acho qual que é Vai lá assistir, mano Só loucura Esse caminhão velho lá É, velho de ano, né, mano? É, o Lacoste É só de ano Porque o caminhão tá bem conservado, rapaziada Pensa no caminhão top, mano Qualificado Vamos lá Que já encheu aqui o negócio aqui, velho Fazer já a volta e dar em caminhão Vai cá Eita, onde ele foi o meu? Na esquerda Vai capotar aí, homem Capotar com os grãos na vazuca aí Fabinho vai nas curvas e esquece que tá carregado Aí não tem como É danada É, galerinha Logo logo tem Tipo, temos que devolver esse massa aí, velho Eu não sei qual massa ainda vou pegar, mano Mas eu acho que vai ser aquele 66 lá Só que o modelo mais antigo, mano Mais antigão? Não sei qual que eu vou querer, velho Porque é o mais novo lá, sei lá, mano Não tem universal passenger, velho Pois é, velho É melhor, né, quando... Vixe, Ana, você fez... Você fez eu parar subindo, mano Agora eu não sei Você vinha nas costas Mano, tá feio essas plantadeiras aí, velho Tá É, não é que tá feio, olha o morro, mano É o morro mesmo, né? Tá, porque tá enroscando mesmo, mano Ela tá enroscando literalmente, mano Não sei porquê, velho Pode perceber, não sei, velho Mano, literalmente isso aqui vai ser uma safrinha Porque nós temos outros campos também, né? Então podemos considerar É, oi Safrinha de sorgo E nisso de safra, né? É Tem mais dois campos além desse, tá, rapaziada? Quem tá meio perdido aí nos... Pelos bangos nossos aí É, porque não sabe aquele que tá meio esquerdo ali E outro mais atrás Por isso que é importante ver os episódios anteriores, casada Aí vocês vão entender Que é da hora, mano A gente tá correndo um negócio, tá ligado? Olha a textura do chão pra você ver onde que tá passando Ela tá ameaçando, tipo, meio que a cultura plantada, mano Nos outros mapas não tem isso, não Tipo, a cultura cortada, na real Verdade Tá fazendo o seio certinho, da hora, mano Gostei O meu vai ficar uma falha num lado só, mano Não tem o que fazer, não Ou não Não, não vai Ah, beleza Achei que aqui ia ficar falha, mano Eu tô escolhendo no... No GPZoi hoje Eu pego desse lado agora, apesar de ver que ele vai ficar filé, ó Aí, ó Opa, opa, opa Deixando uma falinha ali Não vou me deixar, não Vai, mãe Pô, esse campo foi uma colheita bem rápida, rapaziada Que essas três colheitadeiras, mano Tá rendendo bastante, velho Agora passa pro outro campo lá E a gente termina lá também, bravo, mano Nossa, eu vou só ajudar a fechar esse aqui Nigeirinho Terminando o seio aqui também Galera, é o seguinte, mano Vamos ficar no Procris Espero que você tenha gostado Deixa que a lei campanese Que é muito importante, rapaziada Momento aqui embaixo O que você tá achando Procrito Fica com Deus Um forte abraço Fui Valeu, pesada Ó, lembrando o like Não é nego Vamos dar vontade Isso aí, pesada Solta aquele likeão marotão Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau Falou Fui É, pessoal Valeu pela companhia mais uma vez, mano Espero muito que tenham gostado Logo, logo Tamo de volta aqui, cara É nóis e Falou Tchau Tchau Tchau